Meu nome é Genivaldo, tenho 44 anos. Quanto você fatura hoje como analista master de licitações? Olha, professora Flávia, eu estou faturando muito mais de 10 mil reais por mês, aplicando os métodos da Viana. Já tenho aí arrematado mais de 2 milhões e 100 mil reais desde que eu comecei a aplicar o método. 2 milhões e 100 mil reais já arrematado em licitações. Genivaldo, qual é o ramo, qual o segmento que você trabalha, quais são os produtos ou serviços que você vende para o governo? Produto para saneamento básico, material elétrico, material hidráulico e materiais para construção. Excelente, Genivaldo, mais de 2 milhões e 100 mil depois de iniciar o método. E Genivaldo, deixa eu te fazer uma perguntinha. Depois que você iniciou o método da formação de analista master, quanto tempo para você ganhar os seus primeiros certames, os seus primeiros resultados com a aplicação do método? Professora, no mês seguinte, após eu ir ao curso, eu já venci uma licitação que foi a nossa, por incrível que pareça, a nossa maior licitação nesse período, no mês seguinte, após iniciar o curso. Mais ou menos uns 30 dias, assim? Exatamente. Dentro de 30 dias, eu já tinha arrematado a primeira licitação após implantar o método Viana e, por incrível que pareça, foi a maior delas até agora. Comecei nem começar. Que legal, excelente. Você sabe o valor dessa licitação, Genivaldo? 1 milhão e meio. 1 milhão e meio, excelente, excepcional. De uma vez só. Genivaldo, depois de quanto tempo que você se tornou um analista master e com o seu faturamento acima de 10 mil por mês, aplicando o método? Então, logo essa primeira, de 1 milhão e meio, em 90 dias, já estávamos com o contrato assinado e já também fornecendo materiais. Isso já me garantiu o 10, logo de cara, em 90 dias. Perfeito, Genivaldo. Excelente aí os resultados. Parabéns aí por isso, aí parabéns por esses resultados. E eu queria saber, assim, como que você se sente hoje com esses resultados aí na sua empresa? Em si, como é que você se sente hoje com isso? É um monte de sensação boa. Primeiro, muito feliz da gente estar faturando, produzindo. Segundo, muda tudo quando a gente tem o conhecimento e a gente guarda aquela segurança para participar. E isso resulta no resultado financeiro, né? E a gente vê as solicitações cada vez mais. Excelente, perfeito, Genivaldo. E aí, só para eu entender um pouquinho mais daqui da sua história e tudo mais, inclusive o Genivaldo participou, né, Genivaldo, do décimo grupo de desafio. E é o campeão aí, finalista do desafio. Nesse desafio de 30 dias, Genivaldo, você sabe quanto que você faturou em licitações? Só no décimo desafio? Sim, sim. No período do desafio, eu foquei, né, em arrematei quase 431 mil reais. Perfeito, excelente, excepcional o resultado. Já te coloco aí dentro, um dos primeiros aí, parabéns, entre os finalistas aí do décimo grupo do desafio, né? Vai receber o seu prêmio, o seu troféu por isso também. E, Genivaldo, só para a gente entender um pouquinho mais, você podia só contar um resumo rápido da sua história? O que você fazia antes? Como é que era antes? Se você já trabalhava? Como que era aí a sua atuação nas licitações? E agora, depois que você se tornou analista master? O seu curso trouxe a esperança, porque daí o meu desempenho aqui melhorou e muito. E é esse desempenho que equilibrou as coisas. E agora o pensamento é, a gente está saindo da crise, estava endividado, já regularizamos, estamos pagando, e agora o pensamento é ganhar dinheiro, ganhar mais licitações. É claro que agora, participando com muito mais responsabilidade, conhecendo os meandros de uma licitação, a gente se encontra com mais responsabilidade, segurança, né? E em busca de mais resultado. Com certeza, é primordial, né? Essa segurança te dá não só a possibilidade de você aumentar as licitações que você vai ganhar, porque você conhecendo ali a rota do comprador, você consegue identificar se teve algum erro no julgamento. Mas também, como você disse, analisar ali os editais com critério, isso também te dá um salto, assim, gigantesco, né? Até frente aos seus concorrentes. Então, acho que isso é fundamental, Genivaldo, a gente trabalhar com segurança. Para mim, a segurança, ela está à frente do próprio resultado, porque o resultado, uma vez que você se dedica ali, se empenha com o comprometimento como você tem feito, está aí o resultado que você colhe, não tem como não colher esse tipo de resultado, mas a segurança, ela é principal. E deixa eu te perguntar, a sua empresa, você tem sociedade, empresa familiar ou não? São sócios mesmo? Não, não, não tem ligação com empresa familiar, não. Não, a sua empresa, você é sócio de uma empresa com um colega seu, é isso? Correto, exatamente. Professora Flávia, eu entrei aqui nessa empresa, ela é antiga, como funcionário, desempenhei várias funções aqui e eu sou sócio desde 2014. Ah, que interessante, muito bom. Você entrou como funcionário, aí foi, né? O pessoal gostou. Sempre mostrando serviços, com seriedade, né? Garanto que os seus sócios aí não se arrependem desse convite, porque eu acredito que você está trazendo aí o faturamento 90% ou mais, está vindo aí do seu trabalho, né? Gini Baldo, com certeza agora. E é assim, a gente vai junto aqui, junto ali e vamos fazer um montão de faturamento, de licitações. É isso mesmo, é isso mesmo, planejamento para faturamento, aumentar onde você quer chegar. A empresa de vocês, ela tem o governo como único cliente ou como principal cliente? Como principal cliente. Então, olha, a gente já participava de uma empresa natal e era o principal cliente. Mas após o curso, a mente abre. Hoje, nós estamos arrematando em prefeituras, arrematando em companhias de saneamento municipal, arrematando em órgãos do governo federal. Ampliou, né? O leque, a cabeça, a visão, né? Do negócio. Isso é muito bom. A gente amplia a possibilidade de ter múltiplos compradores e aproveitando desse segmento. É vender para o governo, né? Que a gente sempre tem oportunidades, sempre tem editais, possibilidades de compra. Então, parabéns por esses resultados significativos do seu trabalho aplicado. Viu, Genival? Estou muito feliz com esses resultados que você vem apresentando. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas másteres de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído ajudando também essas pessoas.